Ele chegou sem promessa pra mostrar um novo jeito Belo Horizonte tem pressa e agora tem prefeito Tamo junto Calil! Vou de Calil, vovô de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Vou de Calil, vovô de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Com coragem pra encarar, mostrou o que sabe fazer Que cuidar de BH é bem mais que prometer Não cansa de trabalhar pra nossa gente vencer Por isso eu vou de Calil, é 5-5 dessa vez É 5-5, vovô de Calil, vai, vai, vai Vou de Calil, vovô de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Vou de Calil, vovô de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Para dar a solução, já chegou e decidiu Cuidar da população, foi ele quem conseguiu Por isso é 55, todo mundo já ouviu Eu continuo com Calil, é 5-5 dessa vez É 5-5, vovô de Calil, vovô de Calil Vô de Calil, vovô de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Vou de Calil, vovô de Calil mais uma vez Eu quero ver alguém fazer o que ele fez Vou de Calil, vovô de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Vou de Calil, vovô de Calil mais uma vez Eu quero ver Alguém fazer o que ele fez Calil!